Passamos sempre com as notícias para que você permaneça sempre muito bem informado, muito bem informada. O homem que foi flagrado por câmeras de segurança de uma casa noturna, dando uma cotovelada em uma mulher em agosto do ano passado, foi julgado e condenado. Veja! Depois de 10 horas de julgamento, Anderson Lúcio de Oliveira foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de lesão corporal grave, com um agravante contra a mulher. Como já cumpriu um ano de prisão, o que representa um quinto da pena, o advogado de defesa vai pedir um habeas corpus para que ele ganhe a liberdade. O advogado da vítima não gostou da sentença. Ele queria que o crime fosse classificado como tentativa de homicídio e não lesão corporal. O julgamento aconteceu um ano e dois dias depois da agressão. Câmeras de segurança de uma casa noturna registraram o momento em que o comerciante deu uma cotovelada no rosto da auxiliar de produção Fernanda Regina César. O crime aconteceu em São Roque, no interior de São Paulo. A jovem caiu desacordada e sofreu traumatismo craniano. O comerciante não socorreu a vítima. Você perdoa? Não perdoa. Anderson alegou ao juiz que não teve a intenção de agredir a jovem e sim de afastá-la. De acordo com o agressor, a auxiliar de produção estava xingando os pais dele. Fernanda negou as agressões verbais e disse que havia bebido, mas não estava bêbada. Ela afirmou também que não se lembra do momento em que levou a cotovelada, mas que ficou apavorada ao ver as imagens. Evidentemente, ela não se lembra porque ficou desacordada e quando a pessoa recobra os sentimentos, normalmente ela não se lembra. É natural, absolutamente natural. O que chama a atenção, o que causou espanto em todas as mulheres, principalmente aqui nos nossos estúdios, é que só, mas só há cinco anos, não, ainda em semiaberto, não é possível. Então, a indignação é muito grande. E o que revoltou a população brasileira, não apenas aqui de São Paulo, foi o fato dele não prestar socorro. Ele teve a agressão, ela cai desacordada e ele permanece ali como se nada tivesse acontecido. Os advogados ainda vão estudar para saber se vão recorrer e quais as maneiras que eles podem atuar neste caso, para saber se podem realmente entrar com recurso para que essa pena possa ser aumentada, ou pelo menos cumprida os cinco anos, não no regime semiaberto. Além de receber os cinco anos em semiaberto, ele já cumpriu um ano, portanto um quinto, o advogado do réu vai entrar com pedido de habeas corpus, ou seja, para cumprir totalmente em liberdade. E a polícia prendeu uma quadrilha que vendia carros roubados pela internet. Os automóveis recebiam placas falsas e a vítima só descobria a fraude na hora de licenciar o documento do veículo. Acompanhe. Foram dois meses de investigação. André do Santo Silva é acusado de ser o chefe da quadrilha. Ele recebia carros roubados e revendia na internet, para atrair o cliente preços abaixo do mercado. De dois a três mil reais abaixo. Nada muito gritante, mas um valor considerável abaixo. O que desperta o interesse das pessoas. Ao encontrar os clientes, os falsos vendedores já levavam a documentação do veículo com firma reconhecida e até mesmo com os laudos de vistoria assinados. Tudo para o comprador não ter trabalho. O golpe só era descoberto pelo cliente na hora de transferir o veículo no Detran. Pelo menos 20 veículos foram recuperados. Quase todos de luxo, nos valores entre 70 e 200 mil reais. Duas mulheres foram presas. A polícia agora investiga as outras quadrilhas que roubavam os veículos. E um menor de idade provocou um acidente de trânsito. A mãe do garoto discutiu com o dono do carro batido e saiu levando o homem sobre o automóvel. Veja. O vídeo tem poucos segundos. Está em câmera lenta. Veja, esse homem se joga no capô do carro para evitar a fuga da motorista. O filho dela tinha acabado de bater no veículo dele e teria se negado a pagar o conserto. Tudo começou com uma batida de carro em uma via como esta. Segundo o Cronos, um jovem bateu no carro dele e foi embora a pé. A mãe do rapaz ficou no local para resolver a situação, mas não quis muita conversa. Disse que não ia pagar o prejuízo e deu apenas 50 reais para o Cronos. Ela ignorou, começou a acelerar o carro, fazia a menção de sair, de me atropelar. Na segunda vez que ela acelerou e andou com o carro para frente, eu subi em cima do capô dela até para ela não me atropelar. E nessa consequência, aí que ela começou a acelerar o carro mesmo e seguiu por um caminho distante que foi parar até na delegacia, entendeu? O homem ficou preso no capô do carro por 4 quilômetros. O caso foi registrado na delegacia apenas como acidente de trânsito sem vítima. A mulher não vai responder criminalmente. Cronos afirma que o prejuízo ficou em quase 2 mil reais. Para mim, estando no meu carro arrumado, se ela cometer o crime, ter me levado em cima do carro dela, botou minha vida em risco, isso aí, graças a Deus, eu estou bem. Para mim, meu carro estando arrumado do jeito que ele estava antes, para mim já está de bom tamanho, entendeu? Olha, na minha modesta opinião, o maior prejuízo nessa história toda é moral. Sabe por quê? Quando eu sempre costumo dizer para os meus filhos em casa, costumo dizer para a minha esposa, nós temos que ser espelhos para os nossos pequenos, né? Para os nossos filhos. Quer dizer, a mãe já incentivou, está errada em todos os casos, incentivou o filho menor de idade a dirigir em uma via pública perigosa como essa. O filho provocou o acidente. Aí ela substitui o filho na direção, não quer pagar o prejuízo e mesmo assim ainda poderia provocar um acidente muito maior do que o prejuízo material, que era tirar a vida dessa pessoa que estava ali tentando impedir, porque tem um carro mais humilde e estava tentando, pelo menos, rever o prejuízo financeiro dele, né? No desespero, subiu em cima do carro e mesmo assim a mãe totalmente irresponsável. E o que fica, me causa maior espanto ainda, é que ela não vai ser enquadrada em absolutamente nada e esse caso realmente vai morrer, não vai acontecer nada. Esse é o retrato fiel do Brasil que nós vivemos hoje, lamentavelmente. Uma quadrilha especializada em roubo de cargas foi presa em flagrante em um depósito clandestino. O local também servia como desmanje de carros roubados. Um adolescente fazia parte do bando. O depósito de cargas roubadas foi descoberto durante uma investigação do GAR, grupo armado de repressão a roubos e assaltos no extremo leste da capital paulista. Os investigadores encontraram uma carga de fechaduras que havia sido roubada na semana passada, na região sul da cidade, e outra de suporte para prender televisores à parede. É um lugar ermo de difícil acesso, estrada de terra, muito difícil de chegar. Foi construído justamente para cometer esse tipo de crime. Três homens que estavam no depósito foram presos em flagrante e um menor apreendido. Ele era o único sem passagem pela justiça e foi encaminhado à Fundação Casa. Os outros vão responder pelos crimes de roubo, furto, receptação e formação de quadrilha. De acordo com a polícia, o local também funcionava como um desmanche de veículos roubados. Agora, os investigadores querem descobrir os locais onde as peças seriam distribuídas e, consequentemente, colocadas à venda. Comercializar peças roubadas é crime, tanto para quem vende quanto para quem compra. E um argentino escapou da morte depois de ser perseguido por um atirador. A arma falhou e ele conseguiu escapar depois de levar um tiro na perna. Segundo a polícia, o criminoso faz parte de uma quadrilha de falsificação de passaportes. Estudantes correm de um local onde um homem acaba de ser morto. Um amigo dele também é perseguido e baleado no bairro de Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. Mesmo atingido, o rapaz continua de pé e foge. No entanto, não consegue ir muito longe. Os dois criminosos de moto se aproximam novamente. Quando o atirador tenta fazer mais um disparo, a arma falha. Os bandidos desistem e vão embora. A segunda vítima escapa com vida. O sobrevivente foi trazido aqui para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Segundo a polícia, ele apresentou uma identidade brasileira, mas pode ser um argentino. Os agentes colheram o depoimento da vítima. O homem explicou que uma semana antes já havia sido alvo dos mesmos criminosos. Ele e o amigo tiveram joias e 6 mil dólares roubados. Os investigadores não entenderam muito bem as circunstâncias dessa ação. Os policiais foram embora. Quando voltaram para obter mais informações, o sobrevivente havia desaparecido da unidade de saúde. A divisão de homicídios descobriu que o homem assassinado é o dominicano Júnior da Costa. O estrangeiro estava no Brasil atrás de passaportes falsos. O amigo deveria ter o mesmo interesse. Eles conheceram Gisele Irineia da Silva e a mãe dela. As mulheres ofereceram documentos falsos, mas aplicaram um golpe. Atraíram os dois até uma casa que foi invadida por Edmilson Villasboas de Abreu e Douglas de Carvalho Costa. Apesar do medo do dominicano e do amigo, Gisele e a mãe conseguiram convencê-los a um novo encontro para, supostamente, passar os documentos. O responsável pelo desfecho fatal foi Douglas. Os agentes não têm dúvidas de que ele é o atirador que aparece nas imagens. A ação vai caminhar agora para tentar elucidar o que essas pessoas vinham fazer aqui. O que elas queriam do documento falso. Olha, uma menina de seis anos desapareceu da casa da tia depois de sair para brincar com a prima. Preste atenção nessa história. O sumiço foi na noite de sábado e até agora a família não sabe o que aconteceu. Ana Gabriele Santos Ferreira desapareceu do apartamento da tia nesse conjunto habitacional no bairro Jardim Ângela, na cidade de Conchal. Rosângela estava de folga e, além da própria filha, aceitou cuidar de duas sobrinhas naquele dia, Ana Gabriele e uma bebê de três meses. O namorado da tia, que dormia nesse sofá, contou que viu Ana Gabriele abrindo a porta e saindo. Ana Gabriele possivelmente passou por esse outro corredor. Ela virou aqui essa esquina e, a partir daqui, a garota não foi mais vista. Centenas de pessoas se mobilizaram com o sumiço da criança e passaram a procurar Ana Gabriele no mato, nos bairros vizinhos, mas, por enquanto, o mistério continua. É horrível, uma dor horrível. Você escutava sua irmã 24 horas, mas não aguenta nem chorar, não come, não bebe, é horrível. Olha, quando a gente diz que o país não está vivendo uma situação fácil, que, muito pelo contrário, é uma situação bem crítica, muita gente fala, ah, também não é assim. Então, preste atenção. Cerca de 15 mil pessoas formaram uma fila gigantesca em busca de emprego em uma feira que oferecia duas mil vagas. A imagem impressiona, mas é o reflexo da crise. O desespero por um emprego. A confusão foi num centro olímpico da prefeitura em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Milhares de pessoas buscavam uma das duas mil vagas oferecidas por 20 empresas. Os organizadores estimam que mais de 15 mil candidatos compareceram ao local. O país tem hoje cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas fora do mercado de trabalho. 300 mil estão no Rio de Janeiro. O número quase dobrou em relação ao ano passado. O que eles pedem e que você não está conseguindo essa vaga? De início, experiência profissional. E, normalmente, quem tem especializações. Em cada mesa, uma empresa. E, em todas elas, uma oportunidade de trabalho. Mas é conversando com essas atendentes que a gente vê a real diferença entre a necessidade das pessoas e a capacidade de absorção do mercado. Aqui, por exemplo, elas trouxeram 300 fichas para cadastramento. Em pouco mais de duas horas, receberam mais de mil currículos. Jonas está parado há seis meses. Só hoje entregou dez pastas que resumem as habilidades que ele tem. Com essa crise, a empresa civil precisou fechar a porta do escritório lá. E está complicado. E estou correndo atrás. E uma outra decisão que mexe, sim, com o trabalhador brasileiro, porque os deputados aprovaram a correção para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A correção do saldo vai subir de forma escalonada, num período de quatro anos, até chegar ao rendimento da poupança. Mas os novos percentuais só valem para os depósitos feitos a partir de 2016. O governo era contra essa mudança e considerava essa uma pauta bomba. Mas, na última hora, fechou um acordo para garantir o aumento gradual e que até 60% do lucro do FGTS seja destinado ao Minha Casa Minha Vida. Agora, a matéria segue para o Senado e precisa também de aprovação para poder entrar em vigor. Você sabe se o transporte escolar do seu filho é legalizado? É bom ficar atento, porque tem muito veículo clandestino transportando crianças sem serem incomodados pela fiscalização em todo o Brasil. Veja. Fim de aula, hora de voltar para casa. E o que mais interessa aos pais nesse momento é a segurança dos filhos. Mas o que alguns pais nem imaginam é que as crianças podem estar nas mãos de amadores, em veículos inadequados, clandestinos. Olha aí, mais um pirata. A mulher que faz a denúncia é esta motorista profissional. Carla ainda flagrou vários alunos entrando nesta Kombi, que não tem qualquer identificação. Ela diz que até este carro faz transporte clandestino. Ela seguiu o veículo enquanto as crianças eram deixadas em casa. Eles param na porta das escolas, ou às vezes próximo na porta das escolas, para evitar a fiscalização, para burlar a fiscalização, e desembarcam uma quantidade enorme de crianças, colocando em risco a vida delas. A polícia garante que está cumprindo com o papel dela, que as fiscalizações acontecem com frequência, e que o número de multas aplicadas até julho já é maior do que todas as autuações feitas no ano passado. São pelo menos dois flagrantes por dia. O Sindicato dos Transportadores estima que para cada veículo regular na cidade, existam outros dez clandestinos. Uma professora foi agredida por uma aluna e outras duas pessoas durante uma festa em uma escola municipal. As agressões teriam acontecido dentro da sala dos professores, em Parobé, no Rio Grande do Sul. Luciana Fernandes, de 23 anos, teria apanhado de uma aluna de 15 anos e de duas irmãs da adolescente, após um desentendimento, durante uma brincadeira que fazia parte do evento. De acordo com a escola, a professora está afastada para tratamento psicológico. As agressoras podem responder por lesão corporal. Em um outro caso, alunos de 13 e 14 anos colocaram cola instantânea na garrafa de água de uma professora em uma escola estadual no interior do Paraná. A professora chegou a tomar a bebida e passou mal. Ela sofre de asma e usou o medicamento que sempre carrega na bolsa para voltar a respirar normalmente. Os adolescentes alegaram que foi uma brincadeira e que se assustaram quando viram a reação desesperada da professora. O caso está sendo apurado pelo Conselho Tutelar da cidade de Santa Helena. Para a polícia, foi uma tentativa de envenenamento. Que absurdo, né? E no interior de São Paulo, uma professora foi colada na cadeira por duas estudantes. As meninas de 12 anos usaram uma cola superaderente na cadeira da professora que ficou grudada e teve até uma queimadura. Ela disse que está com medo de continuar trabalhando. Esse caso aconteceu em Arasatuba. E é um absurdo que esses casos, nós registramos aqui, três casos em regiões diferentes do Brasil. Uma no interior de São Paulo, uma no Paraná, outra no Rio Grande do Sul. E este é o retrato do que nós temos. Eu garanto que as nossas meninas aqui, nós temos diferenças aqui de faixas etárias, mas que cada um de nós vivemos épocas diferentes, mas sempre com respeito ao professor. Nós tínhamos uma hierarquia com o professor. Nós tínhamos uma espécie de uma continuidade do que nós vivemos em casa, dentro da sala de aula. E hoje o que nós não temos é exatamente, pelo menos, o respeito aos professores, Ana. Eu sempre achei que o professor é... A gente tem que ter o mesmo respeito que a gente tem pelo nosso pai e pela nossa mãe. São eles que nos garantem o futuro. Agora, de verdade, essas pessoas, esses adolescentes que fizeram isso, têm que ser punidos. Porque a partir do momento que fazem isso e ninguém faz nada, não existe punição para mostrar que está errado, vão continuar acontecendo. E é uma vergonha ver que as nossas escolas estão desse jeito. É, o problema é que muitas vezes os pais acabam até passando a mão na cabeça desses adolescentes. Agora, olha só o desespero de um sujeito fora da lei. Um homem foi flagrado na delegacia, imagine, mastigando a carteira de habilitação. É isso mesmo que você ouviu. O rapaz foi preso porque tentava arrombar uma loja de veículos. Na delegacia, quando ficou sozinho na sala, não pensou duas vezes, não. Mesmo com as algemas, ele conseguiu pegar a carteira de motorista e começou a comer o documento. O suspeito tem 42 anos e engoliu a habilitação para tentar escapar de outro flagrante, já que o documento era falso. Vocês imaginem uma história dessa? Eu me lembro de uma outra... Eu não sei se eu posso, não vou contar. Conta aí. Não, é inacreditável, porque assim, a câmera registrou tudo, agora tem que esperar até o momento dele soltar essa carteira para comprovar o nome. Ai, acho que não, Renatinha, faltou sal e um azeitinho ali para a comida ser melhor. Não é? Que cara de paus. Não, depois ele assumiu o que ele tinha comido. Mas eu quero saber como que vão ter de volta essa carteira. O que que eles vão fazer? É, rapaz, também não precisa, porque era falsa. Vocês querem que eu conte a minha história? Quero. Ah, mas eu não sei, envolve pessoas, eu não sei se eu posso contar. Ah, não, conto. Ah, você começou agora, termina? Olha, então eu vou contar, é o seguinte, uma vez, uma vez, isso aí, quem me contou foi minha avó, mãe do meu pai. Uma vez, certa vez, vou contar isso, vou contar. Uma vez, ela chegou na casa dos meus pais, mas se separaram depois. Ela chegou em casa e a minha mãe estava brigando muito com meu pai, porque a minha mãe achou uma foto de uma mulher na carteira do meu pai. E estava rolando um quebra-pau em casa. E de repente, a foto, isso que quem me contou foi minha avó, a foto sumiu. Minha mãe falou, cadê a foto, cadê a foto, cadê a foto? Aí, minha avó olhou para mim e falou assim, filho, a avó comeu. A avó comeu a foto. A avó acabou com a prova, entendeu? É verdade. A prova do crime. Vamos acabar com essa briga entre marido e mulher. Com minha foto. E inocentou o filho dela, falou, acabou, aqui não tem, que mulher, que foto. Que foto, sumiu. Impressionante, né? Olha aqui, você sabe qual é a melhor cidade do mundo para se viver? Uma consultoria divulgou um ranking que classifica 140 cidades. Qual será que ficou em primeiro lugar? Vamos ver. Quem não sonha com uma cidade que seja perfeita para morar? Que tenha bons serviços de saúde, educação de qualidade, estabilidade financeira, infraestrutura e opções de cultura e lazer? Esse lugar existe. Segundo uma pesquisa, Melbourne, na Austrália, está no topo da lista. É a quinta vez que a cidade fica em primeiro lugar. Em seguida, vem Viena, na Áustria. Vancouver e Toronto, no Canadá, empataram no terceiro lugar. Entre as metrópoles brasileiras, a melhor colocada foi o Rio de Janeiro, na 91ª posição. A cidade maravilhosa ficou na mesma classificação do ano passado. Já São Paulo aparece na 95ª colocação. Ambas estão atrás de Buenos Aires, na Argentina, na 62ª posição. Mas se você for escolher uma dessas cidades para viver, vai com calma. O levantamento não leva em conta o custo de vida nessas regiões. E agora você vai conhecer a história de um menino de apenas 8 anos que pesa mais de 130 quilos. A família não tem recursos para combater a obesidade dessa criança. Acompanhe. Eduardo sempre foi um menino gordinho. Mas há 4 anos, o sobrepeso virou problema de saúde. A família passou a se preocupar ainda mais com o filho. O aumento do peso era muito rápido. Eu só consigo dormir bem quando já está amanhecendo, às 6 horas. Às noites, não está uma boa forma. O peso não para de aumentar. O Eduardo foi diagnosticado com hipotiroidismo aos 2 anos e meio de idade. Já toma uma série de remédios. Mas para os médicos, a única solução seria uma cirurgia. Mas apesar de ter plano de saúde, essa solução está difícil de ser alcançada. No caso de Eduardo, a glândula chamada tireoide, que fica no pescoço, não funciona direito. Ela libera pouca quantidade de hormônio e deixa o metabolismo mais lento, o chamado hipotiroidismo. Coração, fígado e rins dependem desses hormônios produzidos pela tireoide para funcionar de forma correta. Eu vou para a praça, amanhã não tenho amigo. Se ele chegar ali, ninguém quer brincar. Sabe, os olhares são assim de bullying mesmo, entendeu? Eduardo é acompanhado por médicos. Hoje, segue dieta rigorosa e toma medicamentos. Mas nada até agora surtiu efeito. Um dos médicos que atende o menino indicou a cirurgia de redução do estômago ou a implantação de um balão gástrico. Falar nisso, hoje é quarta-feira, nós vamos falar de obesidade infantil. Mas é extremamente difícil quando você chega num caso como esse. Porque se é muito difícil você lidar com a obesidade mórbida, praticamente, em um adulto, você imagine com uma criança que tem dificuldade para se locomover, para levantar e até mesmo para falar. Então, é um drama que atinge toda a família e sem dúvida nenhuma nós precisaríamos de uma ajuda dos nossos governantes. Porque esse é um problema cada vez mais frequente no nosso país e essas famílias precisam, sim, de muita ajuda. Os hospitais de Cuiabá estão lotados de pessoas procurando atendimento médico por causa do tempo seco. O que mais agrava essa situação são os focos de incêndio que aparecem quase todos os dias. Veja. A fumaça das queimadas urbanas, junto com a baixa umidade relativa do ar, tem adoecido a população cuiabana. A Alzira, de 74 anos, está tossindo há quase uma semana. Para ela, os problemas respiratórios que está enfrentando são provocados pelas queimadas urbanas. Só pode ter a fumaça, né? Porque não estava com isso, né? E agora eu estou prejudicada, né? Preferencialmente procurar manter um pouco mais fechada, né? As janelas fechadas, né? Cortinas fechadas, para manter o ambiente interno melhor um pouco. Sete de cada dez pacientes apresentam sintomas de doenças respiratórias. São principalmente crianças e idosos. Nezinha conta. A mãe Marina, de 56 anos, tem passado mal nos últimos dias. Muita falta de ar. Ela tem problema de coração e, por causa da fumaça, está piorando tudo. Dois corpos ainda não identificados podem ser dos pais do menino abandonado em uma estação de ônibus no Rio de Janeiro. Parentes de Nardine Dias e de Onir Salles devem ser chamados para coletar material para exames de DNA no Instituto Médico Legal. Na quinta-feira passada, o filho deles, de três anos, foi deixado por uma mulher ainda não identificada num terminal de ônibus. Quatro dias depois, os dois corpos foram encontrados próximo à casa da família. Uma situação muito difícil, um mistério que nós tínhamos no Rio de Janeiro e, talvez, com a identificação desses corpos. Mesmo assim, o mistério não estará totalmente esclarecido porque houve um escortejamento desses corpos, né? E quem seria a pessoa que abandonou a criança no terminal de ônibus? Isso ainda é um mistério para a polícia. E quem seria a pessoa que abandonou a criança no Rio de Janeiro? E quem seria a pessoa que abandonou a criança no Rio de Janeiro? E quem seria a pessoa que abandonou a criança no Rio de Janeiro?